É urgente fazer um contrato futuro para salvar a educação. A escola pública tem de voltar a estar no centro das opções políticas dos governantes. Assim, o LIVRE propõe garantir a escola pública desde os 4 meses, assegurando a existência de uma rede de creches públicas em todo o país e jardins de infância para crianças a partir dos 3 anos. Centrar a escola em cada aluno para garantir uma preparação abrangente e combater o insucesso e o abandono escolares. Reforçar o número e a diversidade de profissionais da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Desbloquear a progressão dos professores no 5º e 7º escalões, eliminando as cotas que criam graves injustiças. Garantir a contagem integral do tempo de serviço dos professores, revendo o modelo de avaliação e o modelo de concurso, para que se saiba com antecedência se e onde cada professor ficará colocado. Reduzir drasticamente a burocracia, que desgasta e deixa exaustos os profissionais da educação e sem tempo para o acompanhamento pedagógico e pessoal dos alunos. Melhorar a capacidade de resposta do ensino profissional, recuperar as cantinas públicas, de forma a que o principal objetivo seja o bem-estar dos alunos e não o lucro. O LIVRE propõe salvar a educação, para que se possa garantir o futuro das crianças e jovens.